A advogada investigada por fraude em precatórios consegue substituir prisão preventiva por domiciliar, mas não vai poder exercer a profissão. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o Ministério Público Federal, a advogada participou de esquema criminoso de pagamento de propinas para liberação de precatórios judiciais. Além de advogados, o esquema teria a participação de um magistrado e de servidores da Justiça Federal de São Paulo. A prisão foi determinada em junho deste ano pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região pelos supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato, extorsão e prevaricação. No pedido de habeas corpus ao STJ, a defesa alega que a advogada idosa e portadora de hipertensão aguda grave está no grupo de risco do novo coronavírus. E também aponta que não houve fundamentação concreta que justificasse a prisão preventiva. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, aceitou o pedido da defesa. Ele considerou que a advogada já foi investigada pela Polícia Federal e teve os bens apreendidos. Por isso, é desnecessária a prisão preventiva no momento. Entretanto, o ministro determinou que a advogada cumpra uma série de medidas cautelares, como a proibição de manter contato com os demais investigados, a suspensão do exercício da advocacia, inclusive com a entrega da carteira funcional à Justiça e o monitoramento eletrônico. O relator do habeas corpus na quinta turma será o ministro Joel Ilan Paciornik.